Nos Estados Unidos, subiu para 29 o número de mortos depois de três dias de tempestades. O país registrou mais de 50 tornados em sete estados. O domingo foi de trabalho para milhares de pessoas. Enquanto escavadeiras ajudavam na limpeza, moradores voltaram para as casas com a esperança de encontrar alguma coisa ainda intacta. Esta mulher de 80 anos conta que apenas um cômodo da casa dela ficou em pé. Foi tudo muito rápido, lembra? Essa também foi a sensação de Fernanda, que estava em uma casa de shows no estado de Illinois, quando o teto desabou por causa de um tornado. Ela se apresentava com uma banda brasileira de rock. O grupo deixou o palco minutos antes da tragédia e se abrigou no subsolo do local. A gente começou a ouvir os gritos das pessoas lá em cima. Grito de dor, grito de socorro. E a gente não entendia o que tinha acontecido. O pessoal das outras bandas subiram lá para começar a ajudar. E aí um desceu e falou, cheio de sujeira, desceu e falou, gente, caiu o teto do lugar. E a gente ficou em choque, em choque. E aí falaram, tem muita gente ferida. Cerca de 260 pessoas estavam na casa de shows. Um homem de aproximadamente 50 anos morreu. Ele tinha três filhos. As brasileiras, sensibilizadas, resolveram divulgar a campanha para ajudar a família. Foi muito difícil saber disso. O motorhome da banda, usado para turnê nos Estados Unidos, ficou destruído. Apesar disso, o grupo conseguiu recuperar a maior parte dos objetos pessoais e instrumentos. Toda essa turma vai ser em homenagem e honrando as pessoas que se feriram.